Queridos irmãos, nada melhor do que começar a semana, começar o dia, sendo orientados, fortalecidos, encorajados pela Palavra de Deus. Não há melhor maneira de iniciar o dia, a semana, de enfrentar os desafios, a peleja e a luta de todas as espécies, em todas as áreas, em todas as esferas, do que sendo fortalecido, ajudado pela Palavra de Deus. Como a Palavra é poderosa, como ela encoraja, fortalece, consola, como ela dá discernimento e estrutura, alicerce, base, para nós vencermos os nossos desafios. Eu quero falar hoje com vocês sobre o poder de Deus e como o poder de Deus, ou saber sobre o poder de Deus, pode nos ajudar no dia a dia. Tem uma passagem maravilhosa de Jesus com os discípulos em uma viagem no barco, em alto mar, onde Jesus acalma a tempestade. Mateus 4, 35, diz, Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, disse-lhe Jesus, passemos a outra margem, e eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e os outros barcos o seguem. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Então, veja só, os discípulos eram pescadores experientes, conheciam aquela região já há muito tempo, e sabiam conduzir um barco. De repente, nessa viagem, uma tempestade com ondas, e trovões, e chuva, acomete o barco. E eles ficam todos com muito medo, por causa dessa turbulência. E o texto diz que Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles, então, aterrorizados, despertam Jesus, e diz, Mestre, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, disse ao mar, Acalma-te, e é mudéceo. Então, o vento se aquietou, e se fez grande bonança. Veja só, imagine a cena. Agora, veja a reação dos discípulos, diante dessa cena, o mestre acordando, se levantando, dirigindo a sua voz para a tempestade, e ordenando que ela cesse. Espantados, atônitos, impressionados, eles respondem no verso 41. E possuídos eles, de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja só, aqui, nessa passagem está contido, está, ela, ela narra uma das demonstrações do poder de Deus. Quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Isso aqui é uma prova que Deus tem o controle do mar, o controle dos ventos, o controle do sol, da lua e das estrelas. Ele tem o controle do universo, dos planetas que estão na sua órbita. Ele tem o controle dos oceanos, dos animais. Ele tem o controle das estações, do tempo, tanto o Kairos como o Kronos. Ele tem controle sobre a matéria, sobre o mundo animado e inanimado. Quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse não é outro, senão o Criador dos céus e da terra. Esse não é outro, senão o Deus Todo-Poderoso, que sustenta tudo com o seu grande poder. E aí, Jesus vai repreendê-los, porque eles estão temerosos. E eu quero dizer isso para você. Por que que Jesus os repreendeu? Não é normal eles estarem vendo aquela tempestade e sentirem medo? É normal ver a tempestade e sentir medo. O que não é normal é ver a tempestade e sentir medo tendo Jesus presente no barco. porque Jesus vai dizer, então lhes diz, por que sois tão tímidos? Quando é, como é que não tem desfé? A ideia é o quê? Eu quero alcamar o seu coração, dizer para você ficar em paz, diante dos seus desafios, porque o Deus a quem você serve é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que tem controle de tudo e de todos, é o Deus que dá ordem e todos devem obedecer. É o Deus que reina e governa em todas as esferas da criação e em todas as camadas da sociedade. Você não precisa temer, porque ele pode ordenar e não tem nada que vem contra você, que ele não tem o controle e o poder e não existe nada que venha contra você, que ele não pode transformar, mudar. Foi isso que ele fez. Algo que é totalmente incomum aos nossos sentidos, à nossa capacidade, é algo que é totalmente inexplicável, é uma tempestade, uma chuva, ninguém tem controle sobre isso. é uma coisa assim impensável, incontrolável, não se sabe a origem, não se sabe, é impossível conter uma coisa dessa, mas ele, com sua palavra, fez cessar. Isso é para mostrar, não há causa impossível para Deus, não há área que ele não domina, não há força que ele não sobrepuja, não há circunstância adversa que ele não solucione, que ele não resolva, nem o inexplicável, nem o impossível, nem o inimaginável, podem prevalecer, ou podem exceder, sobrepujar o poder de Deus. Portanto, descanse nisso, ore a Deus, confie no poder dele e não importa, por mais que você esteja vivendo ameaças, circunstâncias, tribulações, dilemas agudos que só você sabe e situações aos seus olhos impossíveis, para Deus nada é impossível e diante da sua palavra, mar, aquieta-te, emudece, situação, tribulação, inimigo, adversidade, aquieta-te, emudece, eles não têm outra coisa a fazer, se não obedecer, e o mais fantástico, é que este Deus que tudo pode, tudo sabe, tudo conhece, é o seu Deus, está do seu lado, peleja por você, conte com esse Deus hoje, o resto da semana, e toda a sua vida, Deus te abençoe. eu, eu, eu,